A musa entrebe vai de berço? Meu amigo, eu não quero. O bom que tem esse mapa é que eu abro essa aba aqui e vou banindo. Aí se o cara não banir, eu bando o Bacassoura, essas coisas. O Anru e o Ruiz são bans, mas eu prefiro enfrentar eles do que enfrentar o Bacassoura. Não, o cara já não baniu o Bacassoura, então eu vou ter que vir aqui e banir o Bacassoura. E talvez a Kali se pá? Nesse mapa aqui ela é broken? É, não é do bronze ou mestre mais, então não tem por que eu jogar só com o boneco para ganhar. Então... Bode Maguim? Por que banulha? Por que será, né? Por que será que eu vou banir o Waller? Nossa, eu não faço ideia. O boneco é tão balanceado. O boneco é tão ruim, né? Banir o Waller é burrice, né? Chato, hein? Enfrentar para o Sidon não vai ser legal. Então eu vou modificar o HUD do Duel? Não, o HUD é da conta, não é de um modo específico. Eu vejo insetos competindo pela Supremissão. Jogando com o Deus. Deixe-me mostrar onde o Deus realmente é. Eu joguei o Tiamatron nesse mapa aqui. Ou é, lançou quando o outro mapa já tinha voltado. Não estou lembrado agora. Eu acho que eu joguei esse jogo de Tiamatron nesse mapa aqui, sim, na moral. Minhas crianças estão procurando. Minhas crianças estão procurando. Meditation. Ele vai limpar o buff bem rápido do que eu, né? Bem rápido do que eu, né? Minions. Primordial King. Se eu engolir o Speed, ficar com dois buffs, né? Fale que a minha atriz tem que cuidar muito longo, né? E o clear dele é meio forte. O Sidon é um dos meus bans, mas eu acho que enfrentar a Kali não ia ser divertido de Tiamat. Onde eu vou ganhar o clear nele? Double buff, foda-se. Cadê meu cooldown, né, no começo do jogo? Vou fazer bokear a Kali certa, ou será que eu estou trolando? Ele citou o medo do Kraken, velho. Filho da puta. Oh, acho que ele pede essa troca agora, hein? Ah, a vida dele. O que fazes aqui? Vou morrer para você, para o que eu quero morar. Vai, mano. Volta, por favor. Aaaaaah! Vai rolar não, velho. Mas o básico morria, filho da puta. Que merda, cara. É F total, velho. Quase que o buff me sola, velho. Falei, fechou a Bancroft agora, né? E está de red. Mas ele visou o pior Kraken que eu já vi na minha vida. Mentira, um dos piores, né? O pior não foi, não, porque eu já vi Kraken piores. Né, veneno? O pior não foi, eu já vi. Roubei o buff SKU NZ Obrigado por receber os 10 meses Salve, salve! Me dá meu segundo blue É um absurdo, né? Mesmo esse inicial O buff de corno Ele gosta de levar tiro da torre, esse cara Já percebi A Tiamat é lenta, né? A Tiamat é um boneco meio lento de se mover Ou é só impressão minha, porque ela é grande Pode ser impressão, mas Está meio estranho, né? Minha bela é uma lenta Porque a Tiamat só faz com cooldown, né? Sem cooldown ela não faz muito bem E ele mesmo sem o Dory consegue faltar bem Para cada dois dele E é o Lifeshoe que ele está tendo Lifeshoe e o Meditation É, por que eu não pego o Speed? Ai Ai, nem fudendo que ele não morreu, cara Nem fudendo que minha irmã não matou ele, cara Foi tão close É esse monte de cura que esse cura não tem, cara Tem que fazer Divine logo Próximo item Não, para desistir, ele entra para usar skill, né Agora para se mover assim, eu falo, andar Parece que a Tia Marta é muito linda Obrigado que eu sou sub e o skill Gente, mais um sub roda o sorteio, tá? Quem quiser fazer a boa aí Não sinta-se com vergonha Por que ele não pegou o Speed, velho? Eu dropei ele e não peguei Acho que foi o costume de não ter dois buffs Eu acho que bugou total a minha animação Da minha 3 O possidão é chato, né, velho? Que bonequinho nojento do caralho Preciso do meu anti-cura para conseguir Faltar com ele Fazer essa Bancroft dele Meditation Ó, o Tren tá vindo puto Eu devia ter vindo Bancroft, né? Mas acho que o bug pode render boa late game Agora peguei Vou de Bits para ter o Bits de cooldown Ah, pode ser que o jogador com o Mestre tem que ter quanta de UMR? Você tem que ter 250 a mais ou a menos do que ele Não pode ser mais do que 250 De diferença de MMR Quando eu tiver Mediviral eu não consigo faltar com ele Melhor Mediviral tá barato agora, né? 800 só agora Economos Tá tudo bem? Esse cara não tem cooldown Mas ele parece que tem cooldown, tá ligado? Ele tá com zero de cooldown Mas parece que ele tem muito cooldown Por algum motivo Ainda bem que ele é ruim É isso que eu tenho que engolir, né? Porque eu peguei o Speed no chão até onde eu lembro Vamos esperar mesmo voltar E vá, o Speed eu peguei no chão Não tem como transferir pro Playstation A Sony é pau no cu Sinto me informar, mas a empresa é pau no cu Toda empresa é pau no cu Se você for olhar bem, sabe? Red e Blue Buff No momento é o que eu mais preciso E essa ideia também seria boa, né? Na moral Ai Ele bate tanto, velho Eu não sofro de você Não mais Olha o meu pulo que buga duas vezes seguidas, velho Cadê eu fazer uma Bancroft late game, velho? Porque a coro tá sendo muito chata dele, velho De duas, uma Ou eu faço Bancroft Ou eu faço a Bubble Pra ter cooldown infinito Agora qual que é melhor? Porque se eu fizer Bubble com Bancroft Eu vou cortar o meu próprio healing Aí não é nada legal, né? Se calterar na sua própria build Mas aí eu vou ter muitas skills infinitas Do tempo todo jogando a cara do rapaz, né? Mas a pergunta é essa também, né? O PDDF contra um Poseidão não é legal Ainda mais que joga igual um filho da puta Spoiler Todo o Poseidão jogou um filho da puta Já tendo pro anal acelerado Ah, mas você não tá aguentando Mas o meu spam disse que não, né filha da puta E olha que nem tô com o meu Kronos Pendant ainda, viu? Cara, meteu o Meditation do nada ali, velho O cara clicou o botão do Meditation do nada Pô, Deus do céu Mereceu? Vai Fala dos não merecer um pouquinho É muito abusado, cara É muito abusado, Jason Será que é o Jason Masterchef? Porra Anúncio do Gaules? O Gaules tá fazendo pra ser ele com a Kabum, né? Eu fui na Kabum hoje Tava a cara do Gaules lá Mano, eu não vou fazer minha Krono Bancroft Foda-se Eu achei que o Krono já tá suficiente pra chatear o Meterson Imagina pegar três buffs de Chiamat Mas eu tenho que manter o meu Blue, né? Pra ficar um pouco o cooldown Vai até fazer uma pod 500 Ele tá no Boi, será? Não Você não ganha isso, minha princesa Você não ganha isso, sinto muito Foi quase Você conseguiu De novo A minha skill bugada, né? A minha skill buga E não caça Cliquei 4, 3 E não saiu A4 e A3 Eu usei A3 sem querer aqui agora Eu não levo isso aqui ainda, né? Não tenho cadência Nem pensa Eu nem vou fazer pen Foda-se Vou fazer Bancroft e Soul River Isso eu vou tirar minhas inimigos Tem ideia de me passar o River também Será que ele não vai ter cooldown, né? Ou é Polly, será? Polly pode me pegar e se ele vem também, né? Não posso mais duelo? E você nem assiste meu canal mais, né? Vé, ao fim Porra, postando duelo todo dia Todo dia Tô postando duelo O cara me mete essa Que eu não posto mais duelo? Aí não, rapaz Aí me fodeu, né? Caralho, fiquei tristão aqui agora, viu? Obrigado Postei hoje um campeonato de duelo Postei hoje Minha live acabou de cair até Não, voltou, voltou F5, F5 Um pecado Um pecado Um pecado Segundo Um pecado E aí É muito rápido, velho, isso dá uma puta Mano, acho que de match de mago contra mago você tem que fazer cooldown, tá ligado? É algo de poste dan você tem que aproveitar do seu cooldown Poste dan em geral assim, tá ligado? Porque poste dan sem cooldown é nem a mim as né? Você usa o crack de uma vez e na outra o cara morre, porque o cara não vai ter a EDI, tá ligado? É de nada, velho O que deve fazer em trago de um VIP Tem que comprar o VIP, igual o Pink Lasanha fez Eu vou ali pra sair e vou dar a build pra fechar a Bancroft Eu tenho que fazer a T-Ramax na Conk depois Com a Bubble pra ter o cooldown infinito Na real, acho que Poly deve ser bom nessa build Em algum lugar aqui, talvez no lugar da própria Bancroft Olha lá, meus meninos, enche o saco do Poseidon Nem usei o Kraken mais Ele mandou uns Kraken meio tortão pra esquerda Nem vergado Vamos botar com esse blaze Ok, vai entrar aqui agora Não vai nada Ele é muito rápido, velho Puta que pariu Como é que eu tô dando o titã dele? Isso que é foda, né? Próximo presente O perigo e o caos Tá corajoso, tá corajoso, tá corajoso, tá corajoso O Lili? Ele tá corajosinho Com o titã do lado Ô, 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 ô Jazon Jazon GG 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 GG